Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardbore Plus e aí já iniciei aqui o processo de escavação das grandes áreas quentes, já dei início aqui, deixa até botar para escavar aqui, sempre começa a gravar na hora da virada do ciclo, não aprende, aí acho que aqui eu consigo descer depois e escavar mais dois aqui e aí três de altura e mais dois aqui e aqui eu vou ter que pular porque é o vulcão né, pelo menos a parte do meio aqui eu tenho que pular, até aqui e até aqui, esse lado aqui também dois distância, aqui e aqui e o resto eu escavo depois, aqui também não tá tão quente não, ah não, aqui tá 700 e pouco, certo? E aí o que que eu faço com esse material aqui? Esse material eu vou começar a mandar ele para cá ó, para essa área aqui ó, certo? Então o que que nós vamos aprontar aqui? Vamos dar um jeito nessa plantação aqui porque ela não tá ligando né, ela tá com problemas sérios aí de, é bom, vamos dar essa galera... Ih cara, ficou preso aqui dentro. Quer abrir aqui para sair daqui, ficou preso os dois aqui? Sai daí! Aí! Tem que deixar fechado que senão ele ficou entrando aqui e o ponto de soltura ele deixa de de contar. Aí pronto, agora sim. Agora eles não entram mais ali. É, dá um jeito nessa plantação, mandar esses, esses, esses doçouros que estão aqui, lá para baixo, porque tá errado aqui esse viveiro né, eles estão ficando apertados aqui porque os ovos estão ficando no chão. Vamos tentar resolver isso nesse episódio também, mas eu já queria começar mandando a galera foguete de extração embora. Deixa eu ver como é que tá aqui o, aqui ó. A tripulação, opa! A tripulação é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou deixar o Ed, vou tirar o Ed da tripulação. O Ed é meu escavador, vou precisar de um escavador muito bom aqui na base aqui, certo? Trazer para cá Barrotone. Comestível, Barrotone, sub-10, tome. Certo? Eu também posso trazer com a mão, mas eu acho que o Barrotone não tá todo junto num lugar só. Ele ficou separado a produção né? Será que eu consigo enxergar aqui? Deixa eu colocar aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso uma madeira melhor aqui para ser mais rápido. Não é barro, é barro. Barrotone, vamos marcar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo clicar nele. Quantas calorias eu consigo, ó, 500 mil calorias, ó. Assim é muito mais fácil carregar, ó. Mover para, extração, move para cá, ó. Certo? Porque aqui já tem, é, quantas calorias tem aqui dentro? Vinte quilos, vinte quilos. Ah não, essa geladeira aqui, ela tá, tá desconfigurada, né? E aí eu já consigo trazer aquelas, aquela meia, meia tonelada não, 500 mil calorias, né, para cá. Ó, aí eles levaram embora e ainda sobrou 217 mil, ó. Aí se eu clicar de novo, aí ó, é esse restante aqui, ó. Eu posso mover para também e mandar para lá direto, ó. Vou ver aqui. É, eu acho que alguém perdeu o barrotone no meio do caminho. Deixa eu ver. É, ninguém veio pegar aqui ainda, porque eu nem preciso mais daquela geladeira. Essa geladeira aqui eu nem preciso mais, até para desmontar. Porque deveria, deveria ter dois mover aqui, né? Só tem um. E quem é que pegou essa prioridade aqui? Tá. Ah, tá aqui tudo já. Tava aqui embaixo o barrotone, eu não vi. 725 mil calorias. Vamos chamar a galera. Tá tudo certo aqui. Os trajes eles vão trazer para cá os trajes, né? Por isso que fica tudo vazio. É, tripulação. O que eu posso trocar aqui? Levar alguns rovers? Porque eu já não preciso mais disso aqui. Mas eu tenho quatro rovers lá para me ajudar na escavação e levar material de um lado para o outro durante o processo, porque agora eu vou chegar lá para detonar, né, agora. Vou fazer essa troca aqui, ó. Agora parece, dá para visualizar o caminho do foguete, né? Aqui é o módulo do rover. Estou com 30 toneladas de ferro. Aqui, troquei tudo. Já que são duas prioridades aqui, né? A primeira de construção e a segunda de construção do rover. Então, depois que faz, ainda tem que aumentar a prioridade aqui de novo. Certo? Vamos ver como é que está lá. Foguete de pesquisa aqui, quem vem para cá é o... Quem é que está vindo para cá? É o Thiago, né? Putz, o Thiago está vindo comer aqui. Eu não coloquei aqui a ancorada. E ainda deixou aqui no chão a laga-fruta. Porque ele seria o da... Para trazer um pouco mais de material radioativo, né? Vamos lá buscar um pouco mais. Aproveitar que já vou lançar. Então já lança ele também. É, traz para cá. Comestível. Aí o dele pode ser... Laga-fruta em conserva. Pronto. Fica mais fácil. Vamos ver como é que está a construção aqui dos rovers. Certo. Ninguém construiu nada aí. Deixa eu ver quem é que está vindo construir. Eu acho que eles não estão conseguindo alcançar. Isso é um problema, né? Essa distância de alcance dos duplicantes é um problema. Eles não conseguem alcançar para concluir aqui a tarefa. Enquanto eles vão fazendo isso, vamos já dar início lá aqui. Porque eu já tenho aço já bastante, ó. Eu vou usar essa área daqui. Vamos lá, vamos ver. Eu acho que eu vou precisar de dois resfriadores aquáticos aqui. Talvez três. Mas eu acho que dois dá conta, tá? Dois resfria muita coisa. Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa eu põe mais um. Não tem problema. Aqui, ó. Já mete o bichão aqui. Agora eu tenho aço. Assim que o jogo carregar. Aqui. Certo. O sensor térmico. Aqui. E o cano adiabático. Que vai fazer este caminho. Já poderia colocar o outro aqui também, né? Eu já tenho material para fazer mais um. Ainda não. Eu separei aqui, ó. Eu coloquei... Está faltando cal. Hum, acho que está dentro do foguete. Aqui, ó. Quatro toneladas. Pode desmontar. É que está proibido o acesso, ó. Está com a mãozinha. Deixa eu desmontar aqui que eu já levo embora já. Aqui, ó. Mover para. Essa ferramentinha é mover para, meus amigos. É o quente pelando. Mover para cá. Combinada com a sub-10. É coisa linda. Eu tenho que colocar aqui também já... Bom, vamos primeiro fazer a parte da... Eu já vou fazer o próximo. Só que o cano tem que passar por aqui. E ele tem que passar por aqui. Ah, é verdade. Se eu colocar um ao lado do outro, tem que dar mais um espaço. Então tem que pôr aqui, ó. Tem que pôr aqui. E aí, esse cara aqui eu vou ter que tirar. Pior que ele é o que eu vou trazer. Mas eu posso pôr ele um para o canto ainda. Posso pôr ele um para cá. Será que vai... Quando descer o magma aqui vai dar problema? Vou saber já já. Certo? Eu não preciso mais que essa água passe por aqui, ó. Esse resfriador aquático aqui. Deixar ele ali até eu ter todos aqui embaixo. E já começar aqui essa movimentação também dos dosoros. Vamos tentar fazer tudo isso nesse episódio. Fazer aqui embaixo aqui, ó. Já que aqui passa essa parte aqui, ó. Vamos abrir aqui. Quebrar isso aqui e usar essa área aqui embaixo. Que tem que fazer um pouco maior, né? Fazer aqui com... Aqui cabe certinho um alto coletor? Cabe. Vai dar 96? 99. Aqui dá... Então é aqui, ó. 99. Usar essa área aqui. 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 E aqui. Certo? Eu podia até aumentar mais um. Que aí eu colocaria aqui... Eu vou aumentar mais um. Até mais dois. Porque eu coloco umas incubadoras aqui dentro. Sim. De qualquer maneira eu vou subir aqui depois. Então já abre aqui, ó. Que aí eu ganho acesso lá em cima e consigo escavar. Ó, já tá preso já. É o Ed. Parabéns, Ed. Vamos ver lá como é que tá o nosso foguetão. Já tiraram o caos daqui. Tiraram. Eu tenho o caos lá no planeta pra onde eu tô indo, né? Beleza. Vambora. Esse aqui tá pronto. Barrotone tá aqui. 800 mil calorias. Ah, não. Tava esperando construir os módulos. Pera aí. Shift 2, né? Não. Shift 1. Beleza. Todos os módulos construídos. Vamos embora. Tripulação. Eles construíram o cabo de automação. Ah, desse aqui não construíram. Aqui. Galera já tá entrando. O que que falta? Só o destino. É... Mudar. E vai vir pra cá, né? Tudo pronto? Aê! Muito bom. Vamos escavar esse limo aqui. Já que tá aqui, né? E você... Tira. Inverte esse sinal. Caiu. Desinverte. E... Tiago. Eu não preciso mais... Vasculhar em volta, né? Eu deixo aqui com o ida e volta marcada. E ele vai lá buscar pra nós... Aqui, ó. Morrendo de fome, João. Estamos morrendo de fome por quê, João? Ah, tá. Pera aí que faltou um detalhe aqui, ó. Consumíveis. Dentro do foguete pesquisa. Pesquisa não. Extração. Aqui, ó. Todo mundo aqui dentro pode comer barrotone. Pimba, 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 pimba. Pera aí. Tá certo? É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá certo. Um eu vou descongelar lá. Não sei quem é, mas vai ser descongelado... Provavelmente nesse episódio. Beleza. Foi comer. O que eu tenho de alerta amarela ainda? E aí, Tiago? Lançou, né? Lançou, claro. Hum, acho que eu não fiz o... Lançou nada. Trajé de lançar... Aqui, ó. Tá mostrando. Agora mostra, né? Mano, quem é que fez uma bagunça? Não foi o... O Tiago, não, né? Não, o Diego. Você tá de sacanagem, mano? Tá sem água no banheiro? Acho que eu esqueci de um pequeno detalhe aqui. Eu não tenho nenhum material aqui dentro que eu possa construir. Vou ter que mandar essa água embora por essa saída aqui. Não vai mais? Ah, que ótimo. Mano, não acredito nisso. Acho que é melhor eu pousar de novo. Ah, ele já andou um quadrado já. Eu desconstruí o negócio lá dentro? O que tem aqui dentro? Vidro? Ué, não tem nada aqui. Eu desconstruí o negócio. Não ficou nenhum material aqui? Minério de cobalto. O que tem aqui dentro? Plástico. Não trouxe nenhum minério, mano. Minério é escasso. Ainda bem que essa comida não estraga, né? Tá, galera. Pra secar aqui, vocês vão ter que ir mijando no chão até chegar lá. Eu achei que tava jogando ainda pra fora, mas não tá mais. Pelo visto, hein? Não tá mais funcionando despejar o esgoto no espaço. Temperatura aqui dentro. Ok. Tudo bem. Certo, né? Só foi o vacilo aí da água poluída mesmo. Tem tungstene aqui, ó. 2 toneladas. Certo. Aqui já era. O que que tá no alerta vermelho aqui? O refrigerador. O que aconteceu aqui que não é impossível pegar? E onde é que tá esse cal? Esse cal não saiu da... Ah, não acredito. Saiu. Não tá mais aqui, não. Putz, eles largaram aqui, ó. Ai, cara. Vou ter que produzir cal lá. Tá bom. Ok. Vamos fazer isso por aqui mesmo. Ó, eu fui olhar depois lá na gravação lá. Quando eu tava editando, eu realmente cliquei aqui, tá? Pra trocar aqui pra cobre. E conforme eu fui clicando aqui pra construir, foi saindo chumbo. Fazer o quê, né? Ó, deu materiais insuficientes aqui, ó. Nem faz sentido. Colocar aqui dentro, aqui, esse cabra aqui, ó. Tirar daqui. Na verdade, eu posso até deixar aqui. E eu só tiro o cal daqui. Eu ponho pra produzir o cal aqui, ó. Já tenho material pra fazer mais um? Tenho. É que eu tenho que fazer o outro resfriador aquático, né? E ele vai aqui, ó. Se eu colocar ele aqui, já tá a saidinha de água no lugar perfeito ali, ó. Então, é aqui mesmo que ele vai. Aqui. Aqui. Aí vai uma ponte aqui. Uma ponte aqui. E esse cano vai subindo aqui e engata aqui, ó. É isso. Energia, certo? E aí, essa água, na verdade, ela passa direto aqui, né? E entra aqui. É isso. Ele pôde um clears aqui. Já acredito que isso é o suficiente. E a bagunça rolando. Ó, já pousaram. Caramba, muito rápida a viagem com... Ó, já estão trabalhando já, pô. Respeita a galera aí. O que 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 quebrou aqui? Esquentou demais. Ah, esqueci de descer os... Os rovers, né? Peraí, deixa eu fazer um lançamento aqui. O problema disso é que eles vão ficar sujando o traje, né? É, mudar. Pra cá. Vou lançar. Bora! Boa! Subiu. Partiu. Aqui, ó. Enviar. Pra cá. Enviar. Pra cá. Reenviar. Enviar. Eu tô tentando colocar todos no mesmo lugar. Pra cá. E enviar. Dez ciclos aí de... De ajuda. E aí pode... Pousar de volta. Beleza. É... Eu fiz eles de... Do quê? De ferro, né? E aí com isso... Com esse minério de ferro aqui eu posso... Fazer lá dentro o meu... Armazenagem d'água poluída lá. Ou então descartar ela aqui mesmo, né? Pra eles poderem voltar a usar o banheiro. Que cagada, hein? Botar aqui o reservatório. Nossa, tem um monte de oxigênio poluído. Descagadas que a gente faz pelo caminho. Ô, gente. Ele não é pra ficar bloqueado aqui dentro não, pô. Eles não usam nada aqui dentro. Já usou até o telefone. Só foi liberar. Olha o tanto de oxigênio poluído que ficou aqui dentro. Vão ter que respirar isso aí. Aí, boa. Pronto. Banheiro liberado. Tudo certo pra voltar ao trabalho aqui. Vocês estão parados aí por quê? Ah, tava sem tarefa. Tava trabalhado aqui agora então. Começar por aqui, ó. Passa uma linha reta aqui. E vamos ir descendo isso aqui. Os robôs não usam... Vamos descongelar esse cabra? Olha quem vai ser. Criotank 3000. Vamos lá. Vamos descongelar o amigo aqui. Pimba. Vem, vem. Novo evento. Um amigo congelado. Joy Crazy Games fez uma descoberta incrível. O Criotank 3000 foi descoberto contendo um Franklin Diniz. É o estado congelado. Joy Crazy conseguiu descongelar Franklin e está... E esse encontro encheu ambos os duplicantes com um sentimento de esperança. Algo que eles irão precisar desesperadamente para manter sua moral alta ao enfrentar os perigos que virão. Franklin foi descongelado. Parabéns, Franklin. Vamos ver o que o Franklin tem de bom. Tava congeladaço. Beleza. É, eu tenho o traje para ele, né? Deixa eu só dar uma bicrada nele aqui. Bora? Bogô? Ah, eu tinha pausado o jogo. Franklin, ir para... Extração. Vem para cá. Que você tem que entregar seu traje aí. Deixa eu limpar o chão. É, Franklin. Eu sei que você vem com três pontos. Não vem dar uma de malandro, não. Cadê você? Ué, ele não apareceu aqui na lista? Ah, tá. Ele que ele tá dentro daqui da extração. É, então, para que ele, né, não fique muito zoado lá. Ele tem interesse em decorar e em pesquisa. Tá, mas de qualquer maneira você tem que vir para cá, ó. Vixe trajes, pelo menos. Assim. Certo? E entrega seu último traje aqui, ó. Seca tudo aí. Deixa eu ver se ficou alguma... Algum xixi aqui. Ficou, ó. Tá vendo? Tinha xixi. Aqui não tem. Aqui tem, ó. Tá sem saída. Ah, beleza. Pronto. Temos mais um duplicante. Preciso focar nisso aqui, ó. Vamos lá. É... Aqui escada também. Aqui escada também. Escada também. Não tô contando, não. Tá certo. São sete distâncias, mas eu não estou contando. Dessa forma. E aqui eu consigo... Passar mais um. Aqui já tem escada. Eu passo mais uma escada aqui no meio. Porra, acabei com todo o material. Um blocão de limo aqui. É, aqui. Um, dois, três, quatro. Deu certinho aqui. Acabou ficando sete sem querer. Rapaz. Acabei com todo o material. Aqui eu vou puxar mais um aqui já. É isso. Por enquanto. E... Excavation, né? Limba. Essa porta aqui, pra eles acessarem, tem que ser pelo outro lado. Vou disponibilizar uma escadinha aqui. Que aí eles conseguem pular pro lado de lá e eu consigo remover essa porta. E aí eu vou subir aqui mais alguns blocos. Pra eu poder acessar a parte superior lá e conseguir livrar essa área. E aqui, ó. É trampo agora, hein? Derrubar o... O negócio. E ficar de olho pra ver se alguém fica preso. Tem que ficar esperto aqui, porque... Vários desses duplicantes que estão aqui... Eles não têm habilidade de escavação, né? Acho que eu vou acelerar esse aqui, porque ele está ocioso. E tem coisa na frente dele. Então, acelera aqui pra mim. Certo? Aqui. Aqui. E pelo menos três de altura aqui. Pra gente dar continuidade. Matou um pouco de recurso. Eu não trouxe o Ed, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que está? Quem é que está no GADAR? Aqui, ó. Diego tem ponto sobrando. Então, pode fazer escavação dura e super dura. Gabriel não tem muito ponto sobrando, não. O João, não. O Luiz tem bastante ponto sobrando. E eu? Eu não. Tá bom. Dois tá bom. Os outros vão fazendo as outras tarefas. Deixa eu dar uma olhada só aqui nos avisos. Cadê o aviso de preso? Aqui, ó. Preso. Sempre visível. Verificar ser preso. Pronto. Aqui é só deixar rolar. Que aí, no próximo episódio, provavelmente já vai estar tudo derrubado isso aqui. E a gente pode trabalhar com os vulcões. Escava aqui, meu filho. Tá dormente? Tá. Ah, tá desabilitado aqui. Dabilita aí de novo. Por isso que não está produzindo nada de aço aqui, pô. Aê. Morrendo de fome. Ah, o Frank não está podendo comer. Pera aí. O Guarrotone aqui. Sumível. Cadê o... Cadê o cabra aqui, ó? É... Barrotone aqui. Pronto, garoto. Pronto, garoto. Tá liberado. Pronto. Aqui eles vão se divertir agora. Vou ficar de olho pra ver se ninguém fica preso. Esqueci de tirar aqui, ó. Pronto. Já está extraindo? Ainda nem chegou lá. Está chegando agora. Beleza. Fase 1 completa, que era botar a galera lá pra trabalhar. O que aconteceu aqui? Areia. Onde veio essa areia, mano? Aqui tem down clears. Tá bom, acabou fazendo um espaço vazio aqui entre os negócios. Mas no final da conta, o que vale é esse aqui, ó. É assim. E aí eu dou clears aqui, ó. E aí essa água que vai ficar ali, já já a gente usa ela. Espera aí. Deixa eu só ver quanto de... Não, está errado aqui, né? Oi, Marcelo. Não é aqui, burro. É lá em cima. Aqui está certo. É aqui, ó. Aí. É aqui. Para eu não engano. E agora? Eu já tenho o material pra fazer a outra refina. O outro esmagador de rocha aqui. Já tenho. Aos pouquinhos está saindo, né? Põe o bichão aqui, ó. E esse aqui vai fazer só cal. Esse aqui. E aí eu tiro o cal da receita daquele outro. Esse aqui não vai produzir mais cal. Bastante fóssil ainda. Se eu tirar as receitas de cal daqui, ele não faz mais nada, né? Faz aí mais saleiro pra nós. Pronto. 99 sal. Faz aí. Automação. Daqui pra cá e daqui pra cá. Essas prioridades aí de construção. E esse cara aqui vai funcionar. Enquanto estiver acima de menos cinco. Primeiro já tá funcionando. E aqui as receitas de cal. Fóssil para cal. Casca de ovo para cal. Cascudo para cal. Preciso fazer minha criação de cascudo, hein? Vai ter cal infinito aí. Faltou algum? Pequeno cascudo. Cascudo. Casca de ovo e fóssil. Não é só isso, não é? É porque o cal é esse triangular aqui. Agora vamos escavar. Fóssil. Aqui, ó. Larga o braço. Agora é a hora. Só o tamanho desse. Se eu entrar por aí. Ih. É, aqui não dá pra passar. Não sei que eu tirei esse bloquinho aqui. Então vai cair esse petróleo todo. Aqui pode. E aí vamos atrás desse. Cal aí. Eu também posso subir, né? Com a escadinha. Acho que é até mais fácil. Já tenho acesso a tudo aqui. MD. MD. Pronto. Trabalhar. Escavação inacessível no cabo potente. Aonde tem tarefa de escavação aqui? Que eu mal pergunte. Sacanagem. De novo. Olha lá. Bugou. Tinha bugado. Escava aqui. Eu vou colocar aqui no canto aqui. Aquele. Cadê ele? Aqui é o dispensador que eu falei que ia colocar. Agora é a hora dele brilhar aqui. Só que ele tem que ver lá. Acho que se eu virar ele pra cá. As coisas não ficam dentro do bloco não. Só funciona acho que com. Eu nem sei se funciona mais. Falar a verdade. Colocar as coisas dentro do bloco. Com o dispensador automático. Aí chegou. Vou botar pra resfriar esse troço aí. Quando tá aqui. Hidrogênio. Beleza. 73 quilos. Esse cara aqui rompe em 10 ciclos. Esse aqui ficou dormente. E esse aqui. Agora é o responsável por coletar somente tudo. Tudo que eu pôr coletar vai trazer pra cá. E aqui. Já escavaram tudo que eu mandei? Ainda não. Mas soltou um gás ácido aqui. Sabe-se lá da onde. Mas é uma quantidade que não tá afetando os duplicantes. Porque também não tá tão quente ainda assim aqui dentro. Mas aqui é isso aqui ó. K9 aqui. E aí eles vão começar a levar esse material quente pra lá. Foi aqui? O petróleo aqui. Acho que foi aqui ó. Que deu ruim. Como o gás ácido não consegue sair aqui. Ele meio que fez um airlock aqui de gás. Problemas de fertilização aqui. Acho que... O que que deu aqui? Ó. No final das contas eu tive que tirar aqui o... Ó. Mas esse cara aqui não tá... Sem energia. Quebrou o capa. Eu preciso trocar logo essa parte elétrica aqui do lado esquerdo. Do lado direito já tá no esquema. Do lado esquerdo aqui tá embaçado. Como é que eu vou entrar? Aqui eu entrei pra consertar. Entrando por aqui né. Aqui já tá feio. Ah tá. É só abrir ó. Já tá no vácuo. Consertar esse cabo aqui. Então ele não consegue levar. E aí. Como é que tá esse resfriamento aqui? A água tá saindo daqui. Ah. Menos 13. Certo. Ela passa pelas turbinas. E sai a menos 1. É. Isso é um probleminha né. Será que não é melhor eu separar o resfriamento das turbinas? Que não precisa ser tão frio. E tá trocando a temperatura. Que é à toa. Não precisa ser frio assim ó. E aí eu deixo esse cara aqui pra resfriar as turbinas por enquanto. Eu acho que eu vou fazer isso. Só que esse cano aqui tá errado né. Tem que plugar aqui. Dessa forma. Fazer aqui um carambolê aqui. Vê como é que tá lá em Giadaco. Rapaz. Fizeram um arrebento aqui. Ah. Faltou o hidrogênio né. Quebrou aqui ó. Porque o hidrogênio dentro da cápsula lá já tá saindo né. Aqui nós temos quantos quilos de hidrogênio por bloco? 225 quilos. Ah. Cadê? Ah. Ele já tá aqui ó. Ah lembrei. É verdade. Eu tive que cortar aqui. Porque senão ia ficar soltando hidrogênio aqui dentro da cápsula né. Vamos ver se acontece de novo aqui. Só de plugar. É. Não acontece mais. Ué. Eu não tinha colocado de volta isso aqui. Eu tenho certeza que eu tinha colocado de volta esse negócio aqui. E pronto. Beleza. Vamos lá. Ah. Os drones estão ajudando bastante aqui. Os hovers na verdade. Pena que só dura 10 ciclos. Vou voltar lá. Como é que ficou aqui a situação agora. Certo. Aí esse cano aqui. Eu dou um clears aqui. Esse cano aqui. Eu dou um clears aqui. E aí. Esse cano aqui não existe mais. Esse cano pluga aqui. E aqui. E aí eu dou um clears aqui. E. Aqui. Só que a água não pode ficar parada ali ó. Essa água não pode ficar parada ali. Não vai. Ah. Vai quebrar o cano. E pode ser que faça um bloco de areia. Porque é água poluída. Certo. Ah. Não. Mas ela não vai ficar não. Porque tem um buraco aqui ó. E aí. Esse cano aqui. Eu posso fazer agora isso aqui ó. Daqui pra cá. É. Eu não tenho acesso. Tem que abrir aqui ó. Mudança de planos. Abre aqui. Abre aqui. Sufocando. Parei. Eu estou sufocando porque eu não consigo sair daqui. É. O que temos aqui no chão? Se só você construir isso aqui. Você resolve o problema. Então. Sobe daí mano. Sobe daí. Respira. Respira. Ai. Cadê eu? Não morri. Não morri. Fui respirar lá embaixo. Meu Deus. Que pergunte. Eu respiro diferente ó. Meu barulho de respiração é diferente dos outros duplicantes. Quase foi hein. Eu acho que ele quase morreu. Eu né. Quase morri. Seria. No mínimo. Engraçado. Engolir isso aqui. Vamos ver se funcionou lá. É. Não tem acesso aqui Marcelo. Você fechou tudo aqui. Como é que os duplicantes vão entrar lá? As turbinas vão começar a esquentar aqui. Se esse aqui desligou é porque a água já está passando fria demais. Tem uma bolha de ar. Aqui tem que ser uma ponte. Ah é claro que o Marcelo inverteu a ponte aqui. Então não era para construir. Está errado essa ponte. Esse ponto aqui. Tem alguém morrendo de fome. Quem é? Poxa o Tiago está morrendo de fome. Por que Tiago? Eu inverti? Eu não inverti de volta esse sinal aqui? Olha lá. Come lá. Não está certo. Estava certo. Por que ele não? Boa a refeição. Fecha. Aê. Beleza. Fechou. Estranho. Rolando uma chuva de meteoro lá no planeta principal. É gelo e... Vai saber lá o que? Essa ponte aqui eu inverti. É aqui. Por que? Porque... Este cano engata aqui. E este cano engata aqui. Não é isso? Que aí o Blyars... Vem aqui. E aí volta a resfriar as turbinas. É isso. E aí com esse resfriamento de turbinas... Eu posso mudar essa temperatura aqui. Não precisa mais ser tão baixa assim. Qualquer 50 graus, tá bom. E aqui é o seguinte, hein. Eu acho que vou ter que separar o encanamento aqui, ó. Vamos olhar isso aqui com mais calma. Por quê? A parte... Essas duas primeiras fiadas... Acho que dá tempo de resfriar. Vamos ver aqui com calma. A água tá saindo a menos 7. Pra que eu consiga... Essa água tinha que tá vindo aqui a menos 19. Só que pra ela vir a menos 19... Ela tem que entrar aqui a menos 6. E aí menos 7 não dá. O limite é muito grande. Ela congela se eu baixar mais a temperatura dela. Então vou ter que separar. Um resfriador a 4 tá dando conta de duas fiadas. Vou ter que separar. Não é que eles não dão conta. Eles dão conta, tá. De resfriar aqui. Mas o range da água poluída não permite... A quantidade que precisa. Vamos fazer o super resfriante. Então, ok. Eu não preciso me preocupar mais com isso. Já dá pra fazer? Já, será? Eu não lembro. Mas tinha algum motivo pra eu não fazer... O... A forja molecular? O que era o motivo? Caramba, essa porcaria desse... Esse urânio veio pra cá pra me zoar mesmo, né? O que tá faltando aqui? Cal. É porque eu não parei de fazer cal, né? Simples assim. Vamos escavar aqui, Ed. Esses blocos aqui que não tá escavando... O que tá acontecendo, irmãos? O bloco apareceu aqui do nada... Deve ter sido de água poluída, provavelmente, mas... Escavar aqui, Ed, que eu preciso de cal. É... Eu vou tirar esse cara daqui logo. Desmontar logo essa tranqueira. Esses dois aqui são o suficiente pra resfriar a base por enquanto. Eles dão conta. Eles conseguem diminuir aqui a temperatura da geração de oxigênio... E manter a base numa temperatura ok. Sem problema. E aí, tudo bem. Escaudando. Esse aqui... É... Quebrou o trilho dele, provavelmente, ó... Vai lá. Quebrou o trilho. Não sei o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu aqui que... Deu ruim. Ai, que filha da mãe, mano! Quebrou lá? Quebrou. Deixa eu ver se dá pra fazer a forja. Agora dá. Galera, eu não tô lembrando, mas eu sei que eu vou me arrepender de pôr essa forja aqui dentro. Se eu não me engano, tem algum material que vai nela que... Que derrete aqui dentro. Que não é legal pôr a forja dentro da sala de vapor, mas eu não tô conseguindo lembrar o que é. Constrói logo aí. Põe a bichinha pra funcionar. Eles tão trazendo as coisas quentes pra cá. Só que não tá passando aqui o material, porque falta esse trilho aqui, ó. Derreteu o trilho. Alguma coisa aconteceu aqui que eu não quero nem saber o que que foi, mas... Aconteceu. Aí, voltou a... Voltou a tramitar aqui as coisas. Boa, Samuel. Quer o manual de montagem aí da forja, pô? Rapaz, ele não vai conseguir construir, não. Olha aí, já perdeu todo o oxigênio. E não conseguiu mesmo. O Mauro vai terminar o trampo. Boa, Mauro. É... Super resfriador. Ilimitado. Eu tenho bastante petróleo já separado. Tenho um pouco de ouro aí espalhado. Eu tinha mais ouro, não tinha? Eu tinha mais ouro, mas cada produção faz 100kg de super resfriador, que é bastante. Mas eu tinha mais ouro, mano. Tá acontecendo alguma coisa com meus recursos que eu não tô sabendo. Eu tive que parar a produção desses caras aqui, ó. Eu pausei aqui, porque eles estavam entregando todo o aço aqui. Já tinha 1300kg de aço aqui. Eu não sei até onde ia. E aí eu precisava do aço pra construir as coisas aqui na base. Agora eu tenho 1300kg de aço parado aqui dentro pra nada. E quanto tem aqui... Caramba, 2 milhões de esporos zumbis tem aqui armazenado já. Quando botar pra funcionar, vai sair um atrás do outro. Bom, é isso. Já dá pra iniciar o processo aí de fabricação do fullerano. Eles precisam escavar aqui o fóssil aqui em cima, né? Deixa eu até fechar esse bloquinho aqui. Não vai... pode ser que me lasque. Dá uma baixadinha no hidrogênio. Finalizar esse episódio por aqui. A gente... Opa, morrendo de fome, não. O que você tá apontando aí, Thiago? Será que ele já não... Ele nem foi? O que tá acontecendo aqui? Ah, ele já tá indo de novo? A broca tá... Peraí, ele foi e voltou. Não entendi. Ele foi e voltou? Porque a ala de carga tá com... Peraí, ele tá aqui, né? Ah, ele tá aqui, ó. Tá aguardando o rebo aqui, o combustível, pra sair de novo. Mas a ala de carga aqui, eu já posso limpar. Pronto. Aí, meio zoado, né? Mas tudo bem. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. 81% de estresse? Quem é? É o Thiago. Tava no espaço. Ih, caramba. Tem que consertar isso aqui depois. Quebrou o cano aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Pronto. Pronto. Qualinho? Pronto. Obrigado.